Olá, seja muito, muito bem-vindo ao nosso sétimo dia, onde nós vamos observar a mente. E a essência de todos os métodos de meditação é contemplar, observar, testemunhar e ficar atento. O que nos impede de acessar esse estado natural do ser? E é por isso que precisamos de métodos. É a imersão completa e automática no processo de nossos sentimentos e pensamentos, chamamos em conjunto de mente. Parece que perdemos o botão de desligar da mente, não é mesmo? E assim nossos pensamentos e preocupações são companheiros incansáveis, dos quais não conseguimos nos afastar. E mesmo quando o corpo está cansado, é comum os pensamentos se manterem. E olha como é interessante a gente refletir sobre isso. Importante também incluir as emoções junto com os pensamentos no que chamamos de mente. Todos provavelmente já sentimos como essa máquina de pensar e sentir pode nos deixar loucos. E provavelmente também já pensamos que seria ótimo se soubéssemos desligá-la. A vontade de ter alguma paz e tranquilidade quando o pensamento não é mesmo necessário. E nessa aula nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto através das ideias de Ushu. E nas meditações práticas, que nós vamos ver na sequência dessa aula, a primeira sugere que aceitemos os nossos pensamentos, o processo de pensamento, e comecemos a desfrutar da mente em vez de lutar contra ela. E a segunda traz um método eficaz e imediato de parar, de criar uma distância entre nós e os nossos pensamentos. E Ushu falou muito sobre a mente e as pessoas que cercavam lhe faziam muitas perguntas a respeito. E uma das perguntas que foi feita para Ushu foi, A mente pode se suicidar e através das suas ideias, Ushu responde, A mente não pode se suicidar porque qualquer coisa que a mente faça a fortalece. Qualquer ação por parte da mente a torna mais forte, portanto, não é possível que ela se suicide. A mente fazer alguma coisa significa que a mente continua em si mesma, de modo que não está na natureza das coisas, mas o suicídio acontece. A mente não pode se suicidar, não é? Vou ser absolutamente claro, diz ele. A mente não pode se suicidar, mas o suicídio acontece. Acontece pela observação da mente, não por fazer alguma coisa. O observador é separado da mente, é mais profundo do que a mente, mais alto do que a mente. O observador está sempre escondido atrás da mente. Um pensamento passa, um sentimento surge. Quem está observando esse pensamento? Não é a mente em si? Porque a mente não passa do processo de pensar e sentir? A mente é só o tráfico do pensamento. Quem é o observador? Quem está observando? Quando dizemos um pensamento zangado me surgiu, em quem o pensamento surgiu? Quem é o recipiente? O pensamento é o conteúdo. E quem é o recipiente? A mente é como um livro impresso. Num papel branco e limpo surgem palavras. Aquele papel vazio é o recipiente. As palavras impressas são o conteúdo. A consciência é como o papel vazio. A mente é como o papel impresso ou escrito. O que existe como objeto dentro de você, o que pode ver e observar é a mente. O observador não é a mente. O observado é a mente. Assim, se você conseguir simplesmente observar sem condenar, sem criticar de jeito nenhum, um conflito com a mente, sem se entregar a ela, sem seguir a mente, sem ir contra ela, se você simplesmente conseguir estar lá, indiferente a ela, nessa indiferença, acontece o suicídio. Não é que a mente se suicide. Quando o observador aparece, a testemunha está lá. A mente simplesmente some. A mente existe com a sua cooperação ou o seu conflito. Ambos são maneiras de cooperar. O conflito também. Quando briga com a mente, você lhe dá energia. Na própria luta, você aceitou a mente. Na própria luta, aceitou o poder da mente sobre o seu ser. Portanto, quer coopere. Quer entre em conflito. Em ambos os casos, a mente fica cada vez mais forte. Então, só observe. Só seja testemunha. E pouco a pouco, você verá lacunas surgindo. Um pensamento passa e o outro pensamento não vem imediatamente. Há um intervalo aí. E é nesse intervalo que está a paz. Nesse intervalo está o amor. E nesse intervalo está tudo que você sempre procurou e nunca encontrou. Nessa lacuna, você não é mais um ego. Nessa lacuna, você não está definido. Confinado ou aprisionado. Nessa lacuna, você é vasto, imenso, enorme. Nessa lacuna, você é um só. Com a existência. A barreira não existe. Suas fronteiras não estão mais lá. Você se funde na existência. E a existência se funde em você. Você começa a se sobrepor. Se continuar observando e não se apegar nem a essas lacunas, porque é natural agora se apegar a essas lacunas. E se você começar a almejar essas lacunas, porque elas são tremendamente belas e imensamente bem-aventuradas, é natural se apegar a elas. E surge o desejo de ter cada vez mais lacunas. Então, você vai perder. Seu observador desapareceu. Essas lacunas vão desaparecer de novo e novamente o tráfico da mente estará lá. Assim, a primeira coisa é se tornar um observador indiferente. A segunda é se lembrar. Quando surgirem as belas lacunas, de não se apegar a elas, não comece a pedir por elas. Não comece a esperar que apareçam com mais frequência. Se conseguir se lembrar dessas duas coisas, quando as belas lacunas vierem, observe-as. E também a mantenham a sua indiferença viva. Então, algum dia, o tráfico simplesmente desaparece com a estrada. Os dois desaparecem e há um vazio tremendo. É o que Buda chama de nirvana. A mente cessou. É o que chamam de suicídio. Mas a mente não se suicidou. A mente não pode se suicidar. Você pode ajudar a acontecer, pode atrapalhar, pode ajudar, depende de você. Não da sua mente. Tudo que a mente o fizer sempre fortalecerá a mente. Assim, na verdade, a meditação não é um esforço da mente. A meditação real não é nenhum esforço. A meditação real é só permitir que a mente faça o que quiser sem que você interfira. É só ficar atento, testemunhando. Aos poucos ela silencia, fica parada. Um dia vai-se. E você fica sozinho. Essa solidão é sua realidade. E nessa solidão, nada é excluído. Lembre-se, nessa solidão, tudo é incluído. Esta é a única distinção entre o sonho e o real. A realidade nos permite duvidar. E o sonho não nos permite duvidar. Para mim, a capacidade de duvidar é uma das maiores bênçãos da humanidade. Oxo. Gratidão por assistir a essa aula do sétimo dia. Então, agora, vamos para a nossa meditação. E nessa meditação, eu vou compartilhar com vocês duas técnicas. Na verdade, eu vou dividir esse vídeo. Desculpa. Na verdade, eu vou dividir as duas técnicas em dois vídeos separados. Para que você, então, usufrua melhor dessa experiência. Gratidão. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Nos vemos, então, nas nossas técnicas. Namastê.